Colegas saindo aqui da chacra, já à noite, e a lua saindo de trás da posteira lá. Olha que lua maravilhosa, lua gigante. Noite de lua cheia. Silêncio. Silêncio do entardecer, né, do escurecer na roça. Olha como a lua sobe no horizonte, né. É isso aí pessoal, mais um vídeo aí. Tem uma palavra vermelha abaixo do vídeo. Inscrever-se, só clicar em cima, inscreva-se no canal. Vai recebendo novidades aí. Deus acima de tudo, Deus seja louvado. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Ó, coisa linda, né. Tchau. 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 Tchau.